10 coisas do dia-a-dia que aumentam o seu nível de testosterona em homens A testosterona é o principal hormônio masculino, então nada melhor do que saber as formas de aumentar os níveis. Por isso, hoje vamos mostrar as 10 coisas do seu dia-a-dia que vão aumentar muito o seu nível de testosterona. Fica com a gente, porque a sexta coisa é muito importante, e poucos homens se atentam a isso. Já se inscreva no canal e ative o sininho. Número 1. Exercícios de força O treinamento de força é uma das melhores coisas que você pode fazer para aumentar seus níveis de testosterona. O treinamento de força ajuda a construir massa muscular, que é um dos principais fatores que influenciam os níveis de testosterona. Alguns tipos de exercícios aumentam os níveis de testosterona nos homens, mas o seu sexo biológico e o tipo de exercício que você pratica influenciam a forma como seus níveis são afetados. Existem algumas informações básicas sobre como os níveis de T funcionam em pessoas diferentes. Produção de testosterona A testosterona é normalmente chamada de hormônio sexual nos homens, mas é encontrado no corpo de todas as pessoas, mas não nas mesmas quantidades. As glândulas suprarrenais também produzem um pouco de testosterona, mas dependendo do seu sexo, diferentes áreas produzem quantidades diferentes. Nos homens, altos níveis de testosterona são produzidos nos testículos. Os níveis de T estão entre os principais hormônios que contribuem às mudanças que acontecem durante a adolescência. Essas mudanças incluem ganho de músculos, crescimento de pelos faciais e pubianos e diminuição da sua voz. Nas mulheres, a testosterona é produzida nos ovários, em quantidades menores. Mas níveis saudáveis do hormônio são importantes para todos ao longo da vida. Isso é especialmente importante à medida que você envelhece para preservar sua saúde geral e reduzir o risco de certas condições, como obesidade, diabetes tipo 2 e doença cardíaca. Os exercícios de resistência são comprovados por pesquisas para ajudar a aumentar os níveis de T a curto e longo prazo. O treinamento de resistência, como o levantamento de peso, é o melhor tipo de exercício para aumentar a testosterona a curto prazo e a longo prazo. Descobriu-se que é especialmente útil para os homens. Um estudo de 2007 descobriu que os homens que praticavam treinamento de força ou resistência 3 dias por semana durante 4 semanas estavam associados a aumentos nos níveis de testosterona logo depois do treino e ao longo do tempo. Mas os efeitos não são os mesmos para todos. Num estudo mais antigo, uma sessão de levantamento de peso de 30 minutos aumentou os níveis de T em 21,6% nos homens, mas apenas 16,7% nas mulheres. E algumas pesquisas sugerem que os ganhos no nível de testosterona podem ser apenas temporários nas mulheres. Outro estudo mais antigo descobriu que os níveis do hormônio aumentaram em homens jovens e mais velhos após 3 séries de 8 a 10 repetições de levantamento de peso. Mas outros hormônios sexuais, como o GH, tinham muito mais probabilidade de aumentar em homens mais jovens do que em homens mais velhos. Tá gostando do vídeo até aqui? É o seguinte, você treina já faz algum tempo e os seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 2 Sono suficiente O sono é essencial para a saúde geral e também para a produção de testosterona. Os homens que não dormem o suficiente têm níveis de testosterona mais baixos do que os que dormem o suficiente. Os níveis de testosterona normalmente aumentam durante o sono como parte de um ritmo natural de aumento e queda dos níveis durante um período de 24 horas. Estudos descobriram. O Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia promove o avanço da ciência e da saúde, fornecendo acesso a informações biomédicas e genômicas. Os níveis de testosterona são normalmente mais altos por volta das 8 horas da manhã e mais baixos por volta das 8 horas da noite. E o sono facilita esse ciclo natural de produção de testosterona. A pesquisa sugere que o sono insuficiente e os distúrbios do sono, como a apneia do sono, podem afetar os níveis de testosterona. Ao mesmo tempo, níveis irregulares de testosterona podem estar ligados. Nos homens, a testosterona elevada pode não causar sintomas ou afetar o sono. No entanto, algumas pesquisas encontraram uma ligação entre sono insatisfatório e níveis elevados de testosterona. Em pessoas designadas como mulheres ao nascer, níveis elevados de testosterona podem ser causados por condições como a Síndrome dos Ovarios Policísticos, que estão associados à falta de sono. Dica bônus! Um suplemento natural que é um queridinho por muitos, inclusive por mim, é a maca peruana. Eu mesmo utilizo bastante, e os meus níveis de testosterona aumentam nas alturas. Eu recomendo fortemente você utilizar, e caso precise de indicação de onde comprar a maca peruana de qualidade, é só clicar no link da descrição ou clicar no primeiro comentário fixado. A maca peruana possui diversas ações, como estimulante da libido, em ambos os sexos, antioxidante, anabolizante, inibidoras de desmineralização óssea, estimulante de espermatogênese e moduladora de hormônios femininos. Então vale muito a pena! Número 3. Perder peso. O excesso de peso ou obesidade pode levar a níveis mais baixos de testosterona. Perder peso, mesmo que seja apenas uma pequena quantidade, pode ajudar a aumentar seus níveis de testosterona. Em média, homens obesos têm níveis de testosterona 30% mais baixos do que aqueles com peso normal. Mais de 70% dos homens com obesidade mórbida sofrem de hipogonadismo masculino ou deficiência de testosterona, um distúrbio caracterizado por níveis anormalmente baixos desse hormônio. O hipogonadismo masculino pode ser revertido com perda de peso. Os cientistas não sabem ao certo por que os níveis são mais baixos em homens obesos. A maioria dos estudos aponta para os seguintes processos. Primeiro, a gordura da barriga contém altos níveis da enzima aromatase, que converte a testosterona em estrogênio, o hormônio sexual feminino. Isso explica por que os homens obesos têm níveis de estrogênio mais elevados do que os homens com peso normal. Em segundo lugar, a alta atividade da aromatase e do estrogênio reduz a produção do hormônio liberador de gonadotrofina, o GRH. A falta de GRH leva a níveis mais baixos do hormônio luteinizante, que, por sua vez, reduz a proteção de testosterona. De forma resumida, o excesso de gordura na barriga suprimiu os níveis de testosterona. Número 4. Tome sol. A exposição à luz solar ajuda o corpo a produzir vitamina D, que é importante para a produção de testosterona. Homens com níveis mais baixos de vitamina D exibiram concentrações notavelmente mais baixas de testosterona em comparação com aqueles com níveis mais elevados de vitamina D. Além disso, foi observada uma correlação positiva entre os níveis de vitamina D e a testosterona, particularmente entre homens com deficiência ou insuficiência de vitamina D. Essas descobertas implicam que a manutenção de níveis suficientes de vitamina D poderiam potencialmente desempenhar um papel no apoio aos níveis de testosterona. Foi demonstrado que a exposição à luz semelhante à luz que recebemos do sol aumenta a testosterona quando administrada em doses de cerca de 20 a 30 minutos por dia, durante a 3 vezes por semana. Mas isso é apenas na sua pele. Você não precisa ficar nu ou receber luz solar direta. O que você come pode afetar os níveis de testosterona e também de outros hormônios. Comer proteína suficiente pode ajudá-lo a manter níveis saudáveis de testosterona e ajudar na perda de gordura, o que também pode ser benéfico. Além disso, fazer dieta constante ou comer demais pode atrapalhar os níveis de testosterona. O consumo de gorduras saudáveis também pode ajudar a manter os níveis de testosterona e o equilíbrio hormonal. Algumas pesquisas mostraram que uma dieta pobre em gorduras pode diminuir os níveis de testosterona. Então, uma dieta nutritiva e completa, baseada principalmente em alimentos integrais, é melhor. Um equilíbrio saudável de proteínas, gorduras e carboidratos pode ajudar a otimizar seus níveis hormonais e apoiar sua saúde geral. Número 6. Consumir alimentos ricos em zinco. O zinco é um mineral essencial para a produção de testosterona. Os alimentos ricos em zinco incluem carnes, frutos do mar, nozes, sementes e leguminosas. A melhor maneira de atingir níveis ideais de zinco é consumir duas a três porções desses alimentos com zinco por dia. Bife de fígado, cordeiro, sementes de cânhamo, sementes de abóbora, castanha de caju e sementes de girassol. Outros alimentos poucos consumidos, mas que são ricos em zinco, incluem marisco. Mariscos como ostras e amêijuas são excelentes fontes de zinco, selênio e ácidos graxos ômega 3, os quais podem apoiar níveis ideais de testosterona. Devido ao importante papel do zinco na saúde reprodutiva, a deficiência de zinco pode causar hipogonadismo. Suplementos de zinco em altas doses parecem ser eficazes no tratamento do hipogonadismo em alguns homens, mas os suplementos de zinco não são atualmente recomendados como tratamento universal para o hipogonadismo. Ainda assim, comer alimentos ricos em nutrientes que são importantes para manter níveis ideais de testosterona, como zinco, selênio e ácidos graxos ômega 3, pode apoiar a saúde hormonal. Peixe gordo. Peixes gordurosos como salmão e sardinha são ricos em nutrientes importantes para a saúde hormonal, como vitamina D, zinco e ácidos graxos ômega 3. Mesmo que certos alimentos ricos em gordura, como frituras, tenham sido associados à diminuição dos níveis de testosterona em algumas pessoas, a pesquisa também mostrou que dietas com baixo teor de gordura podem ser prejudiciais aos níveis de testosterona. Uma revisão de seis estudos em 2021 descobriu que padrões alimentares com baixo teor de gordura estavam associados à diminuição dos níveis de testosterona em comparação com padrões alimentares com alto teor de gordura. No entanto, os investigadores observaram que são necessários mais estudos de alta qualidade para compreender completamente essa relação. Independentemente disso, consumir fontes de gordura saudáveis, como peixes gordurosos, a sua dieta provavelmente beneficiará a sua saúde geral, incluindo a saúde hormonal. Além do mais, os peixes gordurosos são boas fontes de zinco, vitamina D e proteínas. Nutrientes que são importantes para manter níveis saudáveis de testosterona. A pesquisa sugere que homens com baixos níveis de vitamina D tendem a ter níveis mais baixos de testosterona do que homens com níveis mais elevados de vitamina D. Isso acontece porque a vitamina D é essencial para a saúde reprodutiva masculina. Se você não gosta de comer peixe, considere experimentar um suplemento de óleo de peixe. Número 7. Evite o álcool em excesso. O álcool pode prejudicar a produção de testosterona. O consumo excessivo de álcool pode levar a níveis mais baixos de testosterona. De acordo com uma revisão de 2023, pode reduzir a produção de testosterona. Isso pode acontecer quando um indivíduo bebe álcool com mais intensidade, especialmente se o fizer de forma crônica. No entanto, o consumo ocasional e leve a moderado pode, na verdade, causar um aumento na produção de testosterona. Além disso, as evidências sugerem que a genética pode desempenhar um papel importante nesse processo. Um estudo de 2022 analisou os efeitos do consumo de álcool nos níveis de testosterona de homens coreanos. Alguns desses homens sentem rubor ao beber álcool, e esse fenômeno tem origem genética. O estudo descobriu que as pessoas que consumiam com mais frequência e tinham rubor tinham níveis mais baixos de testosterona do que os que não bebiam. No entanto, o estudo não conseguiu encontrar uma diferença significativa nos níveis de testosterona de pessoas que não bebem e de pessoas que não têm descarga. Independentemente de quanto bebem, parece haver uma ligação genética entre rubor e baixos níveis de testosterona em homens coreanos que bebem álcool. O consumo de álcool diminui a quantidade de testosterona nos homens. A explicação mais detalhada é que é complicado. Com o consumo excessivo de álcool, durante um período mais prolongado, os efeitos do uso de álcool na testosterona masculina aumentam. Enquanto você bebe álcool, seu corpo metaboliza o etanol, um composto encontrado no álcool. O metabolismo do etanol reduz a quantidade de NAD+, uma coenzima responsável pela produção de testosterona no fígado e nos testículos. O consumo excessivo e contínuo de álcool pode levar a níveis elevados do hormônio sexual feminino estrogênio, testosterona convertida em estrogênio, e níveis aumentados do hormônio do estresse cortisol, que pode destruir a testosterona. O consumo crônico e excessivo de álcool pode atrapalhar seu horário de sono, o que diminui a capacidade do corpo de produzir testosterona. Número 8. Evite a nicotina. A nicotina é um estimulante, o que significa que aumenta a atividade do sistema nervoso, afetando o cérebro e o corpo. Mas pesquisas sugerem que também pode afetar a testosterona, com estudos mostrando que pode causar aumento ou diminuição nos níveis de testosterona. Pesquisas sobre o impacto da nicotina na testosterona mostraram resultados mistos. Em alguns casos, estudos descobriram que a nicotina pode aumentar os níveis de testosterona, enquanto outros estudos encontraram uma diminuição na testosterona com o uso de nicotina. Uma revisão de pesquisa de 2016 explorou os efeitos da nicotina em mais de 13 mil homens e 6 mil mulheres. A revisão descobriu que mesmo que os homens que fumavam parecessem ter níveis de testosterona mais elevados do que os não fumadores, não houve associação significativa entre o tabagismo e as alterações de testosterona nas mulheres. Mas em um pequeno estudo de 2022, os pesquisadores descobriram que jogadores de beisebol que mascavam chiclete de nicotina apresentavam níveis mais baixos de testosterona salivar depois de 30 minutos. Depois que os participantes completaram uma série de testes físicos, esses níveis baixos retornaram aos níveis típicos. Um estudo diferente de 2022, envolvendo mais de 600 homens suecos, encontrou resultados conflitantes para o uso oral de nicotina. Nesse estudo, os investigadores descobriram que os homens que mascavam o tabaco tinham uma contagem de espermatozoides 24% inferior à dos homens que não faziam. Mas os seus níveis de testosterona eram em média 14% mais elevados. Mas não são apenas cigarros, chicletes ou tabacos de mascar que parecem afetar as alterações reprodutivas e os níveis de testosterona. No estudo de 2020 sobre o impacto da nicotina na função testicular em homens, os investigadores descobriram que os utilizadores de cigarros eletrônicos e de cigarros tinham contagens totais de espermatozoides mais baixas do que os não utilizadores. Além disso, os homens que fumavam cigarros, mas não cigarros eletrônicos, tinham níveis de testosterona significativamente mais elevados. Número 9. Evitar plásticos com BPA BPA, o bisfenol A, encontrado em alguns plásticos, pode interferir nos hormônios, incluindo a testosterona. Opte por recipientes livres de BPA. Em detalhes, a administração de BPA reduz a biosíntese e secreção de testosterona, inibindo assim a atividade dos neurônios GNRH e diminuindo a expressão de enzimas esteroidogênicas. Consequentemente, foi observado um declínio nos níveis de testosterona e uma redução na concentração de espermatozoides. Outro estudo, feito em pintinhos machos, tratados com administração oral de BPA, mostraram que em doses baixas por mais de 23 semanas, resultaram em interrupções do desenvolvimento e redução do peso dos testículos, que mostraram túbulos simeníferos menores, espermatogênese defeituosa. Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que gostou do vídeo. É o seguinte, você treina já faz algum tempo e seus músculos parecem que não estão evoluindo? Eu preparei um guia para te tirar dessa situação e ganhar músculos até 3 vezes mais rápido. O link para esse guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Número 10. Reduz o consumo de carboidratos refinados. Os carboidratos refinados, como açúcar e farinha branca, podem levar a níveis mais altos de insulina, o que pode prejudicar a produção de testosterona. Carboidratos refinados são aqueles que são rapidamente digeridos pelo corpo, levando a uma rápida liberação de açúcar e a um aumento na insulina. Carboidratos e açúcares refinados podem causar declínio de testosterona, mas isso está relacionado ao ganho potencial de peso, em oposição ao efeito imediato do consumo de carboidratos refinados. Quais dessas 10 coisas que aumentam seu nível de testosterona você faz no seu dia a dia? Conta pra gente nos comentários!